Sabe aquela professora que você achava muito bonita no ensino médio? Sejam bem-vindos a mais um vídeo depois de muito tempo, porque muito tempo você deve estar se perguntando, Souzunz, o que aconteceu com a frequência dos vídeos? Bom, eu tenho duas e mais notícias pra vocês. A boa notícia é que o Grêmio meteu 5x1 num jogo da Série B, essa notícia é maravilhosa, né? Eu vou simpatizar com a sua dor de um time da Série B vencendo, então sim, é maravilhoso, viu, rapaziada? Não, e aí a boa notícia também, rapaziada, é que assim, a gente tá aprendendo aos poucos como mitigar aquele lance lá da monetização do canal, né? Então uma política que a gente adotou foi que a gente só lança os vídeos agora depois que a monetização é liberada, o que significa que exatamente isso que você está pensando, os vídeos demoram mais. Então, por exemplo, nós temos vídeos engatados aqui, inclusive provavelmente esse vídeo aqui passou por esse processo, mas temos vídeos aqui que eles estão prontos, é só lançar, é só tocar, publicar pra vocês aí que estão a... Deixa eu ver aqui, olha, nós temos um que está 8 dias esperando a monetização, 8 dias. O outro aqui, 5. Nós temos um outro aqui que está 5. Então apesar de isso, pelo menos, sem o ideal, né, obviamente, nós queríamos vídeo todos os dias aí, se pudesse, a gente se tocava aqui e lançava 342 vídeos por dia. Mas... Sabe uma coisa que eu não... Eu já não entendo. É, teve um vídeo meu que foi demonetizado, que foi o vídeo, acho que de uma hora, eu esqueci qual vídeo que foi, mas foi o vídeo de uma hora. Aí, post... Post... É, botei o vídeo lá pra... Prograrei o vídeo, né? Aí tá lá, desmonetizado. Aí, putz, análise manual. Mandei pra análise manual. Meia hora depois, ele foi aprovado manualmente que estava desmonetizado. Manda o vídeo, tem uma hora. Não é possível que o maluco assistiu o meu vídeo inteiro em 2x, pra poder saber se o vídeo tava certo ou não. Né? Então, eu duvido bastante do sistema do YouTube de monetização de vídeos. Pelo menos isso aí conseguiu dar uma freada um pouco aí na nossa crise. Não quer dizer que ela está solucionada, ok? Sim. Não quer dizer isso. Mas, pelo menos aí, tem uma freada. Ah! Sim. O ruim do Waystation é que... É que a parada da desmonetização é literalmente no canal dele, velho. Isso que é o problema. Porque os rex que eu posto aqui do... Faz tempo que eu não posto, né? Os rex que eu posto do Waystation, ele falou que os vídeos estavam desmonetizados, e o meu não desmonetizou. Sabe? Então, alguma coisa do canal dele mesmo, é isso que é triste. Aí, uma coisa que está ajudando muita gente a conseguir passar por essa crise, é que o canal de cortes, ele está monetizado! Uma palma de salva para o canal de cortes, está monetizado, graças a Deus. No final desse vídeo aí, eu vou até colocar um link aí na tela aqui, nessa tela clicável, para que você consiga dar uma força lá, uma moral para você ir lá nos cortes. Cara, já lançou muito corte desde que eu falei da última vez, aqui no canal do Waystation sobre ele. E tem uns cortes lá bem interessantes. Tem corte de mim dizendo que eu vou processar o core, tem corte de mim analisando o trailer de pop playtime, tem corte de mim falando das mais diversas barbaridades desse planeta. Então, eu recomendo muito que vocês vão lá depois, beleza? Mas hoje, memes. Vamos jogar o gosto aqui agora para memes. Vamos para memes. Você é só a porra de uma imitação barata. FIFA 23. Sim. Cara, eu posso dizer assim que, sabe, estou em umas clínicas de recuperação ao longo do Brasil para os mais diversos vícios. Eu posso dizer que eu sou um reabilitado de FIFA. Não compro FIFA desde o 19. 19 foi o último que eu comprei. Não comprei o 20, 21, 22, 23. Cara, eu estou me sentindo muito bem. Desde que eu comprei o último FIFA e não comprei mais, eu não apenas economizei mais de mil reais, como também economizei saúde mental, que é muito importante. Realmente. Então, eu compro muito aí que todo mundo que estiver precisando de uma ajuda para largar do FIFA, dessa enganação que nós recebemos todos os anos, você ligue para os Fifeiros Anônimos. E é um grupo que vai ajudar você com o que ajudou. O número deles é... Minha mãe me diz que no dia em que eu nasci, Deus me deu duas escolhas. Ser muito lindo ou ter boa memória. Só que eu não lembro qual escolha. Então, ele... Chegamos a uma conclusão aqui. Você pode ver que o cabelo dele, a feição, esse bigode aí de... Cabelo. Esse bigode, não tem nem como enganar, moleque. Esse bigode tá pegado. Eu queria muito que a moda emo voltasse hoje em dia. Eu queria muito que ela voltasse para que eu pudesse... encarar ela. Eu queria ver como é que eu encarava ela hoje em dia. Porque naquela época, eu era só um adolescente quase adulto bobão. Então, eu olhava o Zemo e eu olhava e dizia, cara, nossa, isso é inaceitável. Sua família está com vergonha de você. Você... Eu já encontrei muita gente emo na rua aleatoriamente, assim, sabe? E, tipo... Quando eu encontro emo na rua... Geralmente, eu vou para a rua e está de dia. Quando eu encontro emo na rua... Assim, os caras... Não exatamente emo, gótico, essas paradas assim, né? Tipo, os caras... Os caras todos de preto, corrente... Não sei o que gótico usa. Mas, tipo, os caras com o visual todo gótico, né? E tal. Eu só penso em uma coisa só quando eu vejo eles. Cara... Você não está com calor... Porque, putz, os caras ficam todos de preto... Num sol de... Quantos caras ficam mais ou menos aqui? Mais ou menos uns 27 por aí. É... 27 graus aqui fica... Quente pra... Caraca, velho, namorou! Eu me entendo, os caras ficam tipo... Putz, preto, num sol quente pra desgraça. Isso é nada mais ou menos que a escória da sociedade. E hoje eu queria muito ver... Assim, eu estou livre dos meus preconceitos. Graças a Deus. Estou livre dos preconceitos que eu tinha a outra hora. E eu queria saber o que o Renan de hoje ia olhar e ia pensar. Então, se você puder fazer o favor, Akemd. Quando eu for encontrar você, você tem um cabelo emo? GAMERS NUNCA ESTÃO SOZINHOS PEDAÇO DE COCÔ COTÔ Pera, o que é o Mark Player? Que tem lixo, noob, filho da... Ficou meio sua mãe. Às vezes é bom estar sozinho, né? Parece meu filho. Às vezes é maravilhoso estar sozinho. Às vezes a melhor coisa pra cabeça é estar sozinho. Mas tem alguém que nunca, jamais vai sair do seu lado e sempre vai te deixar pra cima. Que é o seu cachorrinho do Minecraft. Perfeito. Inclusive, eu sou meu maldoso jogando Minecraft porque eu saio aniquilando tudo que está na minha frente, né? Inclusive, sejam cachorros, ovelhas, porquinhos, coelhinhos, acholotes... O que seria um acholote? Aí você só é meio sádico mesmo, porque matar um cachorro, mesmo que seja um lobo, um cachorro, tanto faz... Não te dá nenhum, nenhuma coisa. Não tem porquê você, maléria. Exatamente essa porra aí. É isso aqui? É, meu muito fofinho. Olha, eu não sabia o que é isso, não. É, tem. Você pode pegar um balde, meti logo quatro espadadas nele, filho. Tá maluco. Vou fazer um aquário disso daí. Pra quem não sabe, no canal de game... Está comprovado. A Kemi é o responsável pela extensão dos acholotes. A gente tá fazendo uma série de Minecraft lá, realmente. Toda quarta-feira ou terça, depende do dia que eu colocar lá, tem live. E eu vou caçar um acholote. Mansa, ao contrário do Akemi, que é um caçador, eu não vou dar a espadada. Sai correndo atrás do... Não, bota o baldezinho. Sai correndo atrás deles nos mares aí. Se você achar um, pega o seu baldezinho e só clicar nele, dá que ele fica no seu baldezinho. Eu vou provavelmente dar uma machadada, que eu gosto mais de machada. Pai, filho, por que o seu grupo do Zap tá passando no Fantástico? Eu. Vocês têm tanta coisa a esconder assim, gente? Cara, dizem as demais línguas que tudo que está no grupo do Zap não é saudável pra sociedade. Você que paga de good guy, você tem um grupo do WhatsApp, onde só tem amigo que fala merda. Cara, olha, eu tô num grupo do WhatsApp que tem umas 100 pessoas e eu sou o ADM. Mas eu quase não entro no grupo. Eu só fico... Eu só fico... Eu basicamente só apareço no grupo lá quando alguém falou, Murilo. Olha, esse cara aqui mandou uma coisa imprópria. Por favor, retire do grupo. E eu retiro do grupo? Eu... Eu... Pior que eu tenho, eu mutei e eu não abro ele há acho que 3 anos. Eu não tô nem mentindo. Eu acho que vou deixar de ser DM. Eu não tô mais entrando no grupo, eu acho que vou deixar de ser DM. Eu vou passar o meu poder para outra pessoa. Vou encontrar lá, cara. Cara, assim, nos meus grupos do Zap é só foto de pinto. Bom dia, foto de pinto. E você está... Ah, poxa. A tia da cantina fazendo Nescau para comer com biscoito porque o suco acabou. Gente, eu uso essa quantidade de toddy. Vê só. Eita, tá com a aparência de foto. Eu vou colocar mais leite. Agora. Vamos ver. Que delícia. Calma, minha gente. Faça uma fila. Essa já é a décima jarra. Calma. Vamos ter calma. Meu Deus, tudo querendo repetir. Cara, me deu um refluxo. Eu odeio quando acontece isso porque eu não gosto de beber leite puro. Então, incrivelmente, o jeito que eu me baseio para poder fazer o meu Nescau é pela cor. Tem uma cor específica ali no tom de marrom do Nescau ali que é um tom perfeito para mim. Para poder fazer o negócio. Eu geralmente pego as colheradas ali e boto no negócio. Geralmente, eu acerto ele primeiro. Mas quando eu não acerto, eu vou lá. Pega um pouquinho ali. Bota um pouquinho, mistura. Bota um pouquinho, mistura ali. Pô, tá no ponto. É isso aí, rapaz. É tipo, esse tom específico de cor. O negócio sempre o gosto fica perfeito para mim. Porque eu não gosto de que fique muito chocolate nem muito leite, sabe? Eu tô me sentindo um pouco mal. Só porque é água com o Nescau. É um ponto perfeito. É um mar com o Nescau. É uma lagoa com o Nescau. E ela chamou o Nescau de Todd. Tá tudo errado nesse vídeo. Esse vídeo atacou muito o meu TDAH. TDAH, o quê? É, porque a gente presta atenção em um milhão de coisas, né? E aí, meio que a cabeça fica bagunçada. O TDAH, pra quem não sabe, não é a falta de atenção. É o excesso de atenção. Você presta atenção em um milhão de coisas ao mesmo tempo. Um milhão de reais no seu bolso. Já imaginou? Com a Blaze é possível. A Blaze é um sete anos lá. Onde você, maior de 18 anos, pode ir lá e jogar. E, dependendo da sua performance, ganhar mais din-din. Faz-me rir. Money. Você chega aqui no site da Blaze. Pera que eu vou de apostar. Só os olhos, tem um jeito de eu ganhar mais dinheiro do que eu coloquei? Tem. Se for o seu primeiro depósito, é só você colocar o cupom RUE, cupom H-U-E, no seu primeiro depósito. E você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais pra você jogar no site da Blaze. Cara, até mil reais a mais, pelo amor de Deus, é coisa boa demais. E depois, quando você ganha no site da Blaze, quando você faz um lucro, é muito rápido e fácil pra você retirar pra sua conta bancária. Só os olhos, mais de um milhão de reais que você falou do início. Bom, é que toda semana tá rolando no site da Blaze agora, sorteios de inverno de um milhão de reais. Você chega aqui no seu nível, você clica em sorteio e aí você vai poder ver aqui a contagem regressiva. Príncio, bom, é que toda semana tá rolando no site da Blaze agora, sorteios de inverno de um milhão de reais. Você chega aqui no seu nível. E aí você vai poder ver aqui a contagem regressiva até o próximo sorteio que acontece ao vivo no site da Blaze. Sorteios de um milhão de reais toda semana. Toda semana acontece um desses sorteios. Pra você participar, é só você jogar mil reais no site da Blaze que você ganha um gigante pra cada mil reais. Ou seja, você ganha não apenas nos lucros que você faz no site da Blaze toda vez que você joga, como você... Eu não confio em coisas de sorte assim, cara. A maioria das apostas de sorte. Por quê? Se fosse, por exemplo, você está participando a cada... Pode ser pra aquele sorteio de supermercado, sabe? É... Pode ser pra... A cada... A cada... É, não supermercado, né? Só tem uma armazinha. Pode ser. É... Manda aqui. Compre um bilhete. Dois reais. Ganhou? Show de bola. Não ganhou? Tanto faz. Eu perdi dois reais. Agora é só isso. Se você não ganhar, você perdeu mil reais. Sabe? Também pode ganhar um milhão de reais nesses sorteios. É coisa boa demais. Hoje, senhoras e senhores, o meu financeiro me deu um pouco mais de liberdade. Eu vou voar, Carol. E eu consegui colocar três mil reais aqui. Um pouquinho a mais do que a gente costuma colocar. E vamos nas minas. Eu vou colocar aqui. Eu vou ser um pouco mais ousado hoje. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar uma coisa que eu nunca tentei antes. Eu vou colocar, tipo, 15 minas. O cara é maluco. Colocar 500 reais pra aproveitar essa gordurinha essa que nós temos. E eu vou tentar, pelo menos uma vez, tirar uma mina. Tirar aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui não vai ter mina. E eu estava errado. Vamos tentar mais uma vez. Só pra ver se essa gordurinha que eu fiz aqui vai dar bom. Lembrando que quanto mais minas, maior o multiplicador de dinheiro que você pode ganhar. E quando você consegue acertar, de fato, o... Show! Eu não rendi, que nem eu fiz agora. Perfeito. Beleza. Eu já comecei aqui com o multiplicador de 2.335. Se eu fizer mais um, eu ganho o multiplicador de 6. Vamos, então. E aí? Tá, meu molecote. Eu poderia ir pro 17? Poderia. Mas só um cagão. Vou retirar 3.100 aqui mesmo. E agora vamos jogar normalzinho. Vamos jogar normalzinho. Vou botar aqui, ó. 5 minas. Doizão. Doizão de cria. Beleza. Ah, poxa. Deixa eu começar, então, com o meu número da sorte, que é 14. Metade de 14 é 7. 21. E agora eu só tenho que pegar um, qualquer um aqui, pra fechar o multiplicador de 2.4. Cara, vai o primeiro aqui. Então, beleza. Ah, duplicou. Beleza. O multiplicador de 2.4 é humilde. Vou colocar agora. Eu vou fazer um teste depois. Eu vou colocar... Não sei qual que é o limite mínimo que tem que colocar. Eu acho que não tem limite mínimo, até porque tem PIX aí. Eu vou ver depois. Se tiver como colocar 5 reais aí. Se tiver como colocar 5 reais, eu coloco 5 reais. Eu vou fazer um teste de... Eu também não sei se tem limite mínimo pra pegar dinheiro, pra resgatar, né? Se eu conseguir pegar 5... Pois, se eu conseguir pegar 5 reais, transformar em 10 e... E pegar... Vamos ver o multiplicador de... Mano, dá pra colocar 1.500 e o multiplicador de 7, só pra ficar... Puxa. Só pra ficar um joguinho exótico, digamos assim. Nem eu sei que esperar muito bem dele. Eu já vou começar direto... Vou fazer igual o Salvatore. Se você tá assistindo a propaganda junto comigo aqui, comenta aí, por favor. Pétono do meio. Eu não vou usar mais a tática do número da sorte, porque ela já deve estar ultrapassada. Eu vou agora no primeiro. Perfeito. Cara, eu tô ultrapassada. Cara, eu tô ultrapassada agora. É toda bagada de sorte. Tá safe. Não vou mais me aventurar nisso. Deixa quieto. Já tirei aqui, ó. 10,432 com 10 centavos. Tá maravilhoso, meu papai. E você pode ser o próximo, se você for o maior de 18... É isso que eu tô na... É isso que eu fico na dúvida na Blaze, cara. Porque é muito fácil você conseguir dinheiro na Blaze. É isso que eu fico na dúvida. É... Tem alguma... Tem alguma sacanagem ali por trás, não tem? Porque não é possível despertar tanto dinheiro fácil assim, cara. Porque, tipo... É... Igual ele fez aqui, ó. Por exemplo. Ele botou 1.500. No meio... Ele acertou 1. Ele ganhou 444. Ele tem uma chance de 1 em... 5, 10, 15, 20, 26... 1,25. De acertar 1. Ele acertou. E com isso... Ele já ganhou... 400 conto. Pra mim não faz sentido. Mas... Tem gente maluca por aí, né? Deve funcionar. Vamos usar mais a tática do número da Sock. Porque ela já deve estar ultrapassada. Eu vou agora no primeiro. Perfeito. Cara, um último agora. Beleza. Tá safe. Não vou mais me aventurar nisso. Deixa quieto. De todos os jogos da... 10, 432 com 10 centavos. Todos os jogos da Blaze, eu acho que o Minds é o mais legal. E você pode ser o próximo se você for maior de 18 anos, hein? Se você for menor de 18 anos, nem pense em jogar na Blaze. No seu primeiro depósito pra você ganhar até mil reais de bônus de boas-vindas, você tem que usar o cupom RUE, cupom H-U-E, o cupom mais curto e mais fácil de lembrar do Brasil. E aí você vai ganhar até mil reais de bônus de boas-vindas pra jogar no site da Blaze. E não se esqueça que em agosto teremos ainda os sorteios de um milhão de reais toda semana. Pra você participar é muito simples. A cada mil reais jogados no site da Blaze, você ganha um ticket. Para mais informações, consulte a descrição desse vídeo. E falando nesse vídeo, vamos voltar com ele agora. Vamos lá. Jogando videogame escondido às três da manhã. Meu pai prestes a dar a maior surra da minha vida. Porra, o que é isso? Engraçado, né, mano? Vídeo... Legal. Certo, até me encheu a uma da manhã eu jogando Hollow Knight. Ah, mano, eu passei outro dia inteiro jogando Hollow Knight, mano. Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo, eu não sei. Os engraçados de internet para memes pesquisar. Pelo amor de Deus. O meu pai nunca veio me bater de terno. Quando o seu amigo tíbido de repente vira o maior comediante do mundo. Quando a garota que você gosta fica por perto. Eu amo o Home Lander, cara. Eita. Ó, eu ia dizer assim. Eu percebi que você gosta de The Boys. Mas quando você falou do Home Lander, eu fiquei um pouco preocupado. Ó, calma lá, rapaz. Pô, rapaz. É um bom personagem. Se você odia ele, ele é um bom personagem. Talvez... Não. Ele é um bom ator. Talvez o meu problema não esteja nem no grupo de WhatsApp. Talvez o problema esteja nas pessoas com quem eu estou gravando. Eu vou até botar esse hálito de menta aqui na minha boca. Que eu estou segurando tanto tempo. Vou encarar isso como se eu tivesse me batizado de você. Ué? Ué, nunca aconteceu isso contigo? Não. Levanta rápido demais. Não. É porque eu tenho o labirinto calejado. Eu tinha até falado isso em algum vídeo. Eu esqueci qual o vídeo que foi. Mas eu tinha falado que... Para levantar rápido da cama quando você acordar, sabe? E eu... É... Eu não sabia que era uma coisa ruim. Porque eu não lembrava que o seu cérebro ficava maluco. Coisa. Sabia que eu tenho o labirinto calejado? O que? Quando você caleja alguma parte do seu corpo, você fortifica ela. Por exemplo, você caleja a sua canela. A sua canela fica mais dura, mais enrijecida. E mais difícil de quebrar, torcer, dar uma coisa assim. E quando a gente fazia Muay Thai, a gente tinha que calejar o labirinto. Aqui é a região perto do labirinto, a mandíbula, né? Para evitar que quando você tomasse um soco aqui, você fosse nocauteado. É uma coisa que resolve bem pouquinho, mas posso dizer que tem a região do labirinto calejado. Eu não sabia que tinha uma região chamada labirinto. Isso também é... Isso me... Pô... Cultura. Você acha que labirinto é tipo do quê? Ah, vem de... Sei lá, só um nome, né? Não, cara. Está aqui na região do seu ouvido. O canal adjetivo todo, ele é todo entrelaçado como se fosse um labirinto. Por isso... Eu achava que a parada do labirintite é porque quando você fica... É... Fazendo parada... Você fica maluco com a da labirintite? É o mesmo jeito que você fica quando você fica perdido como se você estivesse no labirinto. Isso que disse que tem o labirinto aqui dentro. Acho que eu vejo isso que está bugando, não sei. É onde fica um líquido que ele vai determinar o equilíbrio do seu corpo. Se esse líquido, ele fica todo se chacoalhando, então o seu corpo perde o equilíbrio. O seu cérebro perde a noção do que é equilíbrio. Entendeu? Mas quem não tem ouvido? Quem é surdo? E aí? E aí? A mão da punheta é a mesma da poesia. Ambas me levam ao gosto. Uma traz a vida a alma, a outra ao corpo. Todo poeta é um poeteiro rápido. Não assim, as turmas sentimentos, elas eras de outros. A porra de um poeta joga forma de palavras. Tem gente que engole e outras que gostam. Primeiro que eu quero muito ver a cara da professora. Ela não devia estar muito feliz, não. Ele está em cima da cadeira, cara. A professora já não liga mais. Ele está em cima da cadeira, irmão. Sou surdo. Não consigo ler o que está escrito. Aceito qualquer valor. Muito obrigado. Sou surdo. Sou um ser humano igual a você. Nasci surdo. Preciso da colaboração de cada um para sobreviver, pois não consigo arrumar o emprego. Muito obrigado. Eu não sou mais esprado no meio do mundo. É surdo, né? Ah tá, não. Ah tá, não. Era o motorista que era surdo. Era aquele cara. Aquele cara te entregue para ele, é isso? Aham. Como é? Eu não sou mais esprado no meio do mundo. Não era surdo, né? Ah tá, não. Ah tá, não. Era o motorista que era surdo. Era aquele cara. Aquele cara te entregue para ele, é isso? Aham. Muito bom, muito bom. Já tem até a Tami o título aqui para esse vídeo. Como pegar um farsante. Um comerciante farsante. O farsante meteu essa, mas o caminhoneiro era mais esperto. Quais se chamam esses comerciantes de rua de semáforo assim no Brasil? O comerciante de rua de semáforo no Brasil. Espero ter ajudado. Eu prefiro um outro nome. Eu prefiro empresário de semáforo. Empresáforo. Pode ser também. Nós temos que respeitar essas pessoas porque são os verdadeiros trabalhadores do país. Agora, não vale desse tipo de coisa aí de ficar fingindo algum tipo de deficiência no corpo, cara. Então, vamos combinar aí, empresários. Temos que ter ética e bom senso em todos os ramos do nosso trabalho. É sempre bom dar uma... Um negócio que eu acho incrível é... Que eu achei que vai acontecer comigo uma vez. É que tipo... Eu imagino que para você ser um comerciante de semáforo assim, você tem que convencer as pessoas a te darem dinheiro ou comprarem o seu produto. Você tem que ser convincente. Uma vez eu estava no ônibus. Chegou um cara lá. Chegou um cara lá e... Ô, mano. Ô, mano. Pô, eu estou vendendo um negócio aqui, cara. Ô, mano. Ninguém quer me ajudar, mano. Só ser um bando de... O cara começou a xingar todo mundo porque ninguém queria comprar um negócio. Aliás, ele começou a xingar todo mundo antes de anunciar o produto dele, sabe? Pô, ninguém quer comprar, pô. Ninguém pensa nos... O pessoal que está precisando e tal. É só xingar o pessoal do rosto. Pô, me ajuda aqui. Vamos comprar o meu negócio aqui. Ô, play. Ó, conferida. Vai que... Meu Deus, a petiça. Spider-Man. Ah, essa é velha já, né? Essa é velha já, né? Já teve várias vezes que eu vi vários memes de gente fazendo esses negócios de reflexo e aí ela faz a coisa do Homem-Aranha, assim. Isso aí meio que... Serão? Foi engraçado nas primeiras 3 mil vezes. Porque você é velho. É, eu não... É a primeira vez que eu vejo isso. Ué, mas eu estou rindo disso e eu... Então eu tenho péssibas notícias pra você. Eita, pô. Você é o velho. Nossa! Que tu é meu arte, né? Nossa, cara. Isso é o meu pesadelo. Ai, ô... Ele está vivo, impronunciável, procurado em mais de muitos países. Nossa, velho. Isso aí me deu um calafrio. Tá nesse exato momento, aberto aqui na minha frente a janela, que dá direto pro prédio da frente. E lá tem um ninho de gavião. É, imagina, Renan. Um monte de pão vai entrando no seu quarto. Eles invadem no seu quarto. Eles sentam na sua cabeça. Eles começam a cagar na sua cara. Ai, mas... Diretor, tenho um comunicado para fazer. Eu. E o passeio? Eu acho que eu já vi isso aí no Degustação de Memes. Diretor, que passeio? Meus amigos me impedindo de terminar a piada. Ele dá um beijão. Eu já vi o Degustação de Memes, o mesmo assim. O Shrek é de pato, tá? Olha como é que ele luta, olha como é que ele luta. Não é bom, não. O Shrek é bom. Aliás, o Shrek é um dos heróis mais subestimados do cinema. Heróis. Heróis, super heróis, pô. O Shrek não apenas é herói. Ele é um hiper-herói. Ele tá numa... Ele tá igual o Chapolin Colorado. Tá um patamar acima da Mario. Exatamente. E todos os outros. Não, o Shrek é Shrek, cara. Pelo amor de Deus, o Shrek é amor. Já dizia o jovem sábio. Cara, é verdade. Eu não posso ficar falando palavrão, porque o Lucas vai ter que censurar a cara. E é com... E é, Lucas. Eu vou dar uma chance aí pra você fazer alguma coisa aí com a KM pra você se vingar, vai. Eita, bicho. Tá puxando. Com essa vingança que encerramos o vídeo de hoje. Se inscreve, deixa o like aí. Tamo junto. Um forte abraço pra todo mundo. Beijão. Tchau, tchau. Adeus, Soros Onis. Vai no nosso canal de cortes. Tá aqui. Tá aí, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Enfim, gente. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Soros Onis. Tá aparecendo aqui do lado. Aqui. Não. Aqui. Aqui do lado tá aparecendo. É... Que bom. É isso. Tchau, tchau.